Pantera E mais gostosa De se ver Pantera Normalmente uma pantera É uma fera Mas volta e meia Uma outra degenera E não é vera E fica à espera Para aprender É engraçado Mas quando um lobo mau Se aproxima Eu tenho uma pantera Por prima Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa Uma heroína muito fina E engenhosa A minha prima Muitos anos animados Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa Uma heroína muito fina E engenhosa A minha prima Muitos anos animados Pantera Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa A minha prima Que é a fera Mais manhosa Mais talentosa E mais vistosa Para conhecer E quando um lobo mau Se aproxima Eu tenho uma pantera Eu tenho uma pantera Por prima Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa Uma heroína muito fina E engenhosa A minha prima Muitos anos animados Muitos anos animados Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa Uma heroína muito fina E engenhosa A minha prima Demorada E engenhosa Dos desenhos animados Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa Eu sou a prima Da pantera cor-de-rosa Eu sou a prima Sua prima Sua prima Da pantera cor-de-rosa Da pantera cor-de-rosa La 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 la...